Tchau, tchau, tchau Graças Cadê? Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado Vamos estar em contato E vamos nos encontrar Vamos estar em contato Muito bom para você e para sua família Muito obrigado por ter recebido a gente Graças Agora chegou a hora Ah, dá tchau para a esposa Chegou a hora Vai ficar um abraço para Maria, para o Chiquito É o Chiquito também? Guilherme, Guilherme Guilherme, Santiago Sim, um abraço para Guilherme, Santiago e Maria Muito obrigado a todos E a Chiquita também Ah, é a Chiquita Joy Joy Não, ela é a Chiquita também Gabriela Gabriela Um beijo, um abraço a todos Um abraço a todos Obrigado E amigo, muito gratidão Muito gratidão Muito gratidão Tchau amigo Fique com Deus Pessoa maravilhosa 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 É galera Incrível Ele mesmo falou agora que tem uma família aqui Sim E quando eu falo é isso No Paraguai agora estamos com família Sim, bom dia pessoal Oficialmente estamos saindo de Pilar Que é o último departamento aqui do Paraguai Que fica em Embucu E estamos atravessando daqui a pouco a balsa para a Argentina Enfim, depois de dez vídeos da Thayeli falando que está indo para a Argentina A gente vai chegar na Argentina hoje É o que eu falo da Argentina, da Argentina Música Aqui está pertinho galera Vamos atravessar a balsa A balsa acho que é 15 minutos e a gente já vai estar lá do outro lado Então é bem rápido mesmo E a gente vai ver Vamos deixar algumas coisas aqui Tipo aqui tem limão Apepul É Temos outras frutas na geladeira Temos coisas Vamos ver o que vai acontecer aí nessa passagem de carro né Mais uma curiosidade Ainda falou 15 minutos Mas na bem da verdade vai ser uma hora e 15 minutos Porque lá volta o horário do Brasil Aqui a gente está adiantado lá vai atrasar Não, eu falei que é 15 minutos a balsa Sim Mas eu estou dizendo uma curiosidade Que vai levar uma hora e 15 minutos para a gente chegar até o outro lado Ah entendi Quando chegar vai ter passado-se uma hora e 15 minutos Nossa É Vamos cruzar o fuso horário Ah Entendi E é isso galera Vamos daqui a pouco estar do outro lado Na Argentina a gente está saindo daqui Mas antes de sair fazer almoço né irmão Porque tem costela aqui né Já deixei pronto já lá Fiz a receita do Celso É precisamos A receita secreta A gente está fazendo panela de pressão hoje E vai ficar muito rico a nossa receita Também deixar um abração para o Rodrigo Rodrigão, gente boa demais Irmãozão que eu encontrei aqui A Sandy, esposa dele também Uma amiga sensacional Todo dia que pôde A gente estava junto à noite É que a gente não filmou tudo né galera Não Mas a gente tem no momento assim Na nossa intimidade É A gente saiu várias vezes da noite aqui Todo dia à noite Todo dia à noite A gente saiu com a Sandy E com o Rodrigo Foi muito legal mesmo É Levou para a gente conhecer Aqui na cidade Alguns lugares O melhor lomito Sim A gente também Conheceu o Mr. Combi Aqui também né Sim O Sebastião O Sebastião é o Mr. Combi Nota 1000 É E também o Roger Que a gente foi no casamento do Roger Temos um casamento paraguaio O Jorge muito gente fina É A gente conversando Falando Não porque a gente não teve problema A gente só tem que elogiar a polícia Não sei o que Todo o povo paraguaio Até mesmo a polícia que fala mal A gente só tem que elogiar Ele falou Eu sou polícia Eu falei aí ó Mais um que deu a elogiar Jorge Mil grau Cara gente boa Obrigada Convidou a gente pro casamento Foi um casamento lindo 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 Amigão aí que também Vou levar pra vida É galera A gente só tá saindo do Paraguai Cheio de amizades Com famílias né Já temos famílias aqui no Paraguai E é isso A viagem Traz isso pra gente né Conhecer pessoas novas Fazer novas amizades Nova cultura Nova língua Nova língua Nova língua, nova cultura Novo tudo sabe Então é uma aprendizada que você tá na estrada pra você aprender É isso pessoal Talvez a gente vai passar ali no mercado Vamos passar no mercado É vamos Vamos mirar o preço Vamos pegar e comprar o que compensa comprar aqui Só comprar pão galera A gente tem mais de uma semana sem comprar pão É tinha pão árabe ainda bem Tá dolorido porque O pão é mais prático pra comer Não tem jeito O pão é pão Você pega e come Aí eu faço cuscuz Amo cuscuz Mas faz uma sujeirada Tapioca ou faz sujeirada Faz sujeirada Ou faz sujeirada É Então tudo é pior pra quem tem uma Kombi Pra fazer isso é bom Tá num lugar bem de boa Com um espaço fácil de lavar a louça e tal Mas vamos comprar o pão aqui Por causa que aqui é bem mais barato Eu creio que seria o ideal comprar dois pães Na Argentina tá o dobro do preço É vamos dar validade Então é isso Vamos embora Chama na rota que hoje tem a Argentina Galera chegamos no mercado Tive que deixar minha bolsa Não pude entrar com a bolsa Exatamente Mas normal É Agora a gente tá vendo os preços de algumas coisas aqui O que compensa a gente levar Ó pessoal Vinho chileno por 10.500 guaranis Sabe quanto isso dá? Quanto? 7 reais 7 reais pessoal Eu vou levar um pra mim Será que isso aqui é bom? É vinho também a mesma coisa? É vinho com limão né? Vem estranho É Deixa eu levar esse aqui que é dulce Tem esse aqui também que é o de naranja Já viu isso? Vinho de naranja De laranja galera ó E é estilo Lembra levar esse aqui que é dulce Que é normal Tá bom o preço? Esse pão aqui na Argentina Tava 35 reais Aqui tá 13.500 Que dá quanto? 13.500 Uns 9 reais Uns 9 reais A gente vai levar 12 Porque vai vencer no final do mês Tô de biscoito Tô de biscoito Tô levando só um Porque não tem lugar pra pôr Tô de biscoito E minha Ah Essa cervejinha Fulce Chegamos aqui pessoal Tá um ventão A balsa é aquela ali Queira titica mesmo Acho que cabe bem pouco carro Deve caber uns 6 na verdade São 6 São 6 né? Ou 12 É bem pequeno Não São 6 assim 6 assim Ah São 12 E aí a combinha tá aqui A doona tá ali A gente já vai fazer a nossa Saída do Paraguai oficialmente Pra entrar na Argentina Vamos pegar o nosso passaporte A nossa carta verde Tudo que tem pra pegar Aqui dentro da Kombi E tá um ventão A alça Rafaela Aí tem uns horários Olha os horários Bem bonito Tá bonito hoje E a gente aproveitou o dia de sol Galera Porque quarta-feira Já começa a chover Hoje é na segunda Quarta já começa a chover A gente aproveitou o dia de sol Pra fazer essa travessia mesmo Tchau 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 Agora sim. Vou ligá-lo para ficar esperto aqui. Chegamos, chegamos. Ficar no chão? Não tem nada, não tem nada. Sim, graças amigo! E amigo? Graças amigo! Muitas graças! Tchau! Graças amigo! Vou colocar o cinto de segurança, né? O Salagoa é muito tranquilo, senta sem tinta, de boa. Aqui é esperante. A migração ele já está esperando. Bora, moça! Olá! E aí Graças amigo! Graças! Passa aqui em cima! Passa! Rafa! Olha aí! 2 metros e 41 metros! Foda! Vamos morrer aqui no domingo! Vamos morrer, não pode filmar! Não pode filmar? Não! Tem cinco minutos! Tem cinco minutos! Tem cinco minutos! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tepas! Vem cá! pessoal entramos na Argentina cheque agora a gente vai explorar todos os departamentos da Argentina igual a gente fez com o Saraguay aqui é província já estou doida aqui é província é estado né galera Brasil é estado então aqui é estado então pessoal as minhas docenas elas nem olharam a nossa geladeira só pegou os limão que estava aqui fora aqui do chão que a gente tinha colocado aqui em cima o rapaz que colocou no chão a gente colocou e jogou fora só e agora a fiscalização da imigração do carro foi muito tenso demorou pra caramba o cara veio com uma chave de fenda bateu em todo o motor bateu por debaixo da Kombi todinha revirou toda a nossa Kombi quis levantar também o piso nosso da Kombi o nosso piso da Kombi tem uma chapa de ferro porque a gente já comprou essa Kombi assim porque acho que provavelmente a Kombi deveria ter apodrecido pelo chão ruim e aí ele ficou empurrado com esse piso chamou o outro cara e batia embaixo batia queria saber também se tinha alguma coisa dentro da caixa d'água foi bem demorado não deixou filmar foi bem ruim mesmo na verdade eu não gostei de passar pela pela doona aqui de como o nome daqui é de formosa mas na lá é canho canho não gostei só que é o seguinte a Thayne ficava resmungando só que não tem o que fazer a gente tá em outro país tá ali a gente não deve nada então só vai eu fiquei ó o que você quiser minha casa é sua casa fica à vontade no que eu puder ajudar eu tô ajudando porque não tem o que fazer reclamar sempre vai ser o pior que você pode fazer porque daí ele vai encanar vai demorar pode pegar e falar que a gente tá numa situação duvidosa e não aceitar a gente no país então eu acredito que a melhor coisa é falar olha pode olhar não devo nada tranquilo vamos que vamos e é isso que eu fiz e deu tudo certo mas sabe o que é eu comecei a ficar nervosa porque ele queria levantar o piso da Kombi só que assim o piso da Kombi tem todos os móveis em cima como que ele vai levantar o piso pra quebrar o piso da Kombi que é uma madeira aí eu fiquei muito assustada vai levantar esse piso vai quebrar entendeu aí eu já fiquei meio assim entendeu por isso que eu fiquei resmultando porque ele queria levantar o piso da Kombi de qualquer jeito só faltou mandar a gente desmontar todos os móveis tirar pra ele ver o que tinha de baixo do piso coisa assim de roupa essas coisas não olhou nada mochila essas coisas não olhou nada ele só queria ele enculcou mesmo com a nossa Kombi foi o piso da Kombi foi o embaixo da Kombi foi a única coisa que ele enculcou muito complicado não foi? é com a caixa d'água com a caixa d'água e com o piso da Kombi é porque eu acredito que não passa muito o motor rombo por aqui não passa não é um caminho habitual de entrada pela Argentina do pessoal do motor rombo porque a maioria entra ali em Foz do Iguaçu desce até Encarnacion entra em pousadas e mete o pé não faz o que a gente fez na volta tudo a gente entrou num lugar totalmente nada mesmo a gente entrou numa fronteira que não tem costume de motorhome então acho que ele é só muito estranho perguntando o que era aquilo era uma caixa d'água por onde que entrava a água o que que tinha de baixo e batendo na caixa d'água batendo na caixa d'água falei nossa nossa caixa d'água já tá vazando um pouquinho vou dar uma batidinha aqui mas também essa caixa d'água foi velho no Paraguai a gente não teve nenhum problema inclusive quando a gente entrou esse alto deu Guaira nem revistaram nossa Kombi pessoal parando no meio do nada nossa Kombi tá com o maior cheiro de queimado não sabendo onde vem tá vindo do motor aqui ó do óleo do motor tá vindo aqui ó parece que tá super aquecido tá fedendo até o óleo pingar mas essa fumaça é tipo aquela fumaça que teve quando pintou o motor mas ela tava fazendo barulhinho também aqui não tem nem acostamento é uma a gente tá fazendo uma rota que não é uma rota muito normal pro combeiro fazer nem motorhome fazer a gente tá fazendo uma rota que quase a galera não faz não faz realmente e a gente tá aqui do nada a gente tá doando uma rota a gente tá no norte da Argentina a gente tá na província de Formosa e essa aqui é a parte do tchaco isso aqui é tudo tchaco argentino tchaco argentino o óleo tá ok ó tá bem ok será que jogar uma água aí pra parar de fazer esse foguinho não, o problema não é esse você quer ligar lá pra ver? limpa de boca o problema é que de certa cola o excesso da cola que tinha lá tá descendo pro limpa de boca e o motor acho que é bom andar com a paga você tá pingando tá pingando tá pingando o que? aqui embaixo o que que é isso? só óleo tá vazando muito óleo não tava vazando óleo pra piorar a situação galera eu fui subir ali pra ligar a couve quebrou o chileiro a baiana se foi tchaco o que é isso? Legenda Adriana Zanotto